Estamos de volta às 7 horas e 8 minutos, agora com um caso impressionante que aconteceu em Governador Valadares, onde um cerco da polícia prendeu um homem suspeito do crime de feminicídio em Belo Horizonte. Houve perseguição pela BR-116, helicópteros e viaturas entraram em ação, imagens exclusivas da TV Leste que você acompanha agora. À distância, a polícia militar e polícia civil acompanhavam o movimento na rodovia. O monitoramento era para identificar um homem que estava em fuga, depois de cometer um crime na capital mineira. De repente, os militares da BRAV acionaram a aeronave. Era o início da perseguição. Neste ponto avançado, no quilômetro 407 da rodovia, o carro do autor foi localizado. A viatura acionou o sinal sonoro e com luzes, o motorista decidiu ignorar e tentar fugir. O fugitivo tentou por mais alguns metros, mas se viu cercado. O homem foi algemado e militares fizeram buscas no carro. Recebendo essa informação desse autor do homicídio, na região metropolitana, a polícia civil também tinha essa informação. Nós unimos forças, as duas equipes da polícia civil, o tático móvel, a polícia militar, com apoio do Pegas também. Montamos essa operação aqui na rodovia. O veículo foi avistado, fizemos a abordagem, ele tentou evadir. Nós perseguimos por um certo perímetro e acabou sendo abordado aqui e a gente fez a prisão dele. Confessou alguma coisa? Sim, nós conversamos com ele aí prontamente, ele confessou, começou a falar algumas coisas aí. A gente já, de forma bem tranquila, ele falou, cometeu o crime, estava arrependido e inclusive estava com a ideia de se entregar. O suspeito retornava pela BR-116, sentido a Belo Horizonte. Ele vinha da Bahia e foi abordado nesse trecho da BR, onde os militares já estavam acampados para poder fazer a abordagem do veículo do suspeito. Dentro dele, algumas malas, ferramentas e roupas. A polícia agora vai dar prosseguimento às investigações. No presente data, nós recebemos a informação de um feminicídio consumado ocorrendo em Belo Horizonte. Nós conseguimos fazer a prisão ainda em flagrante delito do autor. Ele confirmou que, de fato, ele ceifou a vida da companheira dele. Ele alegou que tinha 13 anos que estava junto e que, em tese, teria acontecido uma discussão entre eles e acabou culminando na morte dela. Obrigado. Obrigado.